E o Deus, o Senhor não vai levá-la, se o Senhor já levou, vai devolvê-la, devolve já, devolve, devolve por favor, por favor. Não desperdice minha lágrima. Está ferido. O corpo, apenas. Minha mente está em paz, por causa de você. De mim? É. Eu me perdi. O vento, as marés, podem renovar a fé do homem. Mas para mim foi você. Philip, eu posso salvar você, se você me pedir isso. Só busco uma coisa. E o que é? Perdão. Se não fosse por mim, não teria sido capturada. Peça. Me perdoa. Tchau. 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 Tchau.